Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan. Rapaziada, bora de gameplayzinha aqui de microvolts barra Toy Heroes, jogando no servidor BR, beleza? Bora lá moleque, já estamos perdendo aqui, jogando canal mesinha aqui, full tank, tá ligado? Essa nome aqui, rapaziada, pra quem não sabe, você consegue pegar ela lá no site, no toyhears.net barra rewards, beleza? Se você quiser pegar ela de graça, você consegue, você consegue escolher se quer pegar ela speed ou HP. Aí vai, é só escolha, eu recomendo vocês pegarem HP. E é isso, ainda estamos com essa granadinha aqui, a segunda melhor do jogo. Mas bora lá rapaziada, na Igbora Ru agora, hein? Jogando aqui com o maninho Traveler, o Mochi, o Rizark, o Nixai, o Peace e o Mauryx. Bora lá, vamos ver o que vai desenrolar aqui, o que vai acontecer nessa partida, tá ligado? Tem um cara de MG aqui perto. E por algum acaso, eu acabei embananando aqui e peguei MG também, tá ligado? Mas esse cara aqui, teve sorte agora, hein, mano? Eu rei meu swap aqui, mano, peguei MG sem querer. Sem querer, querendo. Bora lá, rapaziada. Essa granadinha é muito top, mano. Olha onde que ela vai. Eita, pega. Ó. Eu vou do outro lado lá até, velho. Muito top essa granadinha aqui. Mas tem que saber jogar com ela, mano, porque tem que controlar o bichão aqui. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, mano, não sei o que, mano. Mas eu tô só jogando com o time que tem menos cara, velho. Tá me matando. Ups, quem que tá atirando aqui, velho? Tô escutando uns infelizinhos aqui. Ah, é o Mauryx. Mas toda vez que tô jogando, mano, eu sempre tô jogando com o time que tem menos gente, velho. Aí é só tristeza, tá ligado? Eita, pega. O P.C. tá bravo, meu patrão. Agora eu te peguei, tiozão. Errei snipada, mas eu te peguei. Eita aqui, tiozinho. Eita, será que eu consigo botar aqui? Consegui, consegui, consegui. Tem que cair ali, velho. E sarque mostrando aqui. Tudo shot, meu parceiro. Essa partidinha aqui já tá melhorzinha, hein, rapaziada. As anteriores que eu tava gravando aqui, mano. Tava meio cansado, hein. Tava morrendo só, velho. No finalzinho, eu dava um gaizinho ali e conseguia matar a Mai, mas... Em geral, tava só morrendo. Será que chega até lá em cima? Eita, pega o cara ali, ó. Chegou lá em cima, hein, rapaziada. Cês viram? Agora não deu pra ver, hein. Meu pai amado. Que eu errei esse tiro aqui, hein. Nossa, subi granada do cara, velho. Meu Deus, que só esse cara, rapaziada. Esse cara, velho. Meu Deus do céu. Cê vem de MG? Tá debabado. Pear Cape. O Trevor tá bravo já. É Pear Cape o nome do cara, mano? Pensei que era Pissy. Não sei por que que eu li Pissy ali. Jumando Pissy, tá ligado? Jumando Pissy. Caraca, velho. Tava no nome do cara faz hora errada. É o que eu sempre falo, rapaziada. O time que tá ganhando, mano. Geralmente o time tá com vantagem. Nesse caso aqui, realmente. Os caras tão com uns caras mais no time. Oxi, que era o cara que tava ali? Ele preferiu matar o carinha que toca a bateria. Pô, mano. Podia logar algum cara no meu time, né, velho? Entrar um carinha no meu time. E, rapaziada, se inscreve no canal. Deixa o likezinho. É bom sempre ficar relembrando aqui. Pra vocês se inscreverem no canal. Deixar o like, beleza? Entra lá no Discord, rapaziada. Tem um Discord aqui, mano, do canal. Pra você que quer conhecer o pessoal que joga o Toy Heroes ali, mano. Tem bastante gente que joga o Toy Heroes aqui. Micro Volts já jogou, tá ligado? Pessoal da antiga mesmo, tá ligado? Que você pode ter conhecido no jogo e nunca mais teve contato com o cara. Você pode acabar encontrando lá no nosso Discord, tá ligado? Então, entra lá no Discord, rapaziada. Pra dar aquela moral. Mas entra e fala com a gente, rapaziada. Porque tem muito cara que entra lá no Discord, velho. E não fala nada, tá ligado? Tem uns caras que entram no Discord lá e nunca entrou na cal, velho. Nossa, mano. Eu odeio essas armas, rapaziada. Que tem essas armas militar que tem um somzinho tudo bugado. Que é muito alto, tá ligado? E aqui é cheio desses caras que tem essas arminhas. Nunca gostei delas por causa disso. É todas as arminhas militar, né? Todas elas tem um barulhinho zoado. Tô meio velho, rapaziada. Tô meio chato mesmo, tá ligado? Nossa, é muito chato, mano. É muito alto, tá ligado? É um barulho muito porco. Muito mal feito esses caras. Colocaram o somzinho da arma, só que deixaram ele muito alto. Ah, mano, mas... Aí não dá, né, rapaziada? Fala sério. Os caras tão invadindo nossa base e faz o que eles quiserem. Ah, não, mano. Entrou o Major Game no meu time, velho. Meu Deus do céu. Nada contra o Major Game, mas podia ter entrado outro cara aí, né, mano? Mas já tá feio na fita aqui, mano. E os caras vêm estacar ainda. Aí, mano, tô que eu tô falando, rapaziada. O cara me deu dois tiros, velho. Já foi uns... Foi dois caras de HP, mano. Foi dois caras de HP. Não, mas ele me deu um tiro de shotgun, né? Não foi só dois tiros de... De rifle, não. Mas mesmo assim, velho. As armas desse cara dão muito dano. Essa Sherlock, esse... A Sherlock, que é o rifle, e a Driver, que é o shotgun. Que eu acho que, no caso, deve ser essa que ele tá usando. Compatível com ela. As armas da cápsula. Deve ser essa aí. Tipo, elas são muito apelona, velho. Muito, muito apelona. Eu queria ter elas, tá ligado? Só que eu não tenho. Elas são muito fortes, velho. Mano, tem dois caras ali em cima, velho. Não tem nenhum aqui, mano. Nem embaixo, tá ligado? Eu vou me matar aqui, rapaziada. Na moral, não vou não, não vou não. Não façam isso em casa, rapaziada. Não se matem. Cara, é melhor pra se matar, né, mano? Dá aqui pra esse maluquinho aqui. Mas tá foda, mano. Meu time só tá caindo... Os carinha que tá negativo, velho. Acho que é a terceira partida que eu jogo, velho. E meu time tá miado, velho. Tá jogando pior que o outro. Eu peço perdão aí pro pessoal que tá jogando comigo, mano. Que eu tô falando mal deles, mas... Bora matar aí, rapaziada. Uma oryx aí, mano. O Trevor. O Trevor joga bem, mano. Eu acho que ele tá com CSD, se não me engano. Não sei por que ele tá CSD. Ele tá sem roupinha. Eu também tô jogando bem, não, mano. Mas eu falo mal, rapaziada. Eu gosto de falar mal. Cadê o cara que tava aqui? Oxi, o cara sumiu, mano. O carinha que tava aqui sumiu, velho. Esse doidão aqui. Vai ele, então. O amigo dele sumiu, mas então vai ele. Aí, velho. Meu time morreu tudo já, velho. Caraca. Sai daí, noitizão. Você matou uma vez eu, mas você não vai matar de novo não, né? Eita, pera. Agora você quer ver a explamação louca aqui, hein? Mas vocês tão ligado. Nós estamos com... Meu Deus do céu, velho. Granada do cara pega longe, hein? Essa daqui é muito top, hein? Na moral. Essa granadinha depois daquela é a melhor do jogo. Essa daqui é a segunda, rapaziada. Não tem como não falar isso, hein? É muito top. Agora lascou, hein, mano? Olha, três caras aqui, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu não aguento, rapaziada. Na moral, velho. Eu não aguento isso. Meu timinho tá muito miado, velho. Tá muito miado, meu timinho, velho. Meu Deus do céu. Eu fiquei quieto aqui, rapaziada. Porque senão, mano, não dá, tá ligado? Eu tenho que ficar quieto aqui pra concentrar no jogo. Se eu ficar falando, mano. Eu perco minha concentração. Vou mostrar meus olhos aqui. Eu fico falando. Às vezes eu perco concentração. Acabo errando. Tiro, velho. Eu sempre falo. Ah, mano. O cara aqui, velho. Nossa, o cara do céu é muito rápido. E aquele negócio que eu falo, rapaziada. Jogar e falar são coisas diferentes, ligado? É claro que são coisas diferentes. Mas o que eu quis dizer é que fazer live, jogar, gravando, você acaba perdendo muita concentração, tá ligado? Se você quiser, tipo, entreter o pessoal. Igual eu tô fazendo aqui. Eu fico falando pra manter a atenção de vocês, tá ligado? Pra, tipo, não ficar só o silêncio. Pra ter alguém falando no fundo. Pra vocês acabarem não, tipo, perdendo interesse no vídeo. Isso é algo psicológico até, ligado? É algo que vocês... Que chama a atenção do pessoal e mantém eles no vídeo. E tem um pessoal que, tipo, que curte só fazer live jogando sem falar nada e é bem mais fácil fazer assim, pra ser sincero. Mas pra quem tá jogando, eu acho... Não, pra quem tá assistindo, quer dizer, eu já não acho tão legal, não. Meu pai do céu, vamos aí pro nubinho. Sai, nubinho. Matei o nubinho. Eita, morri pro cara, velho. Matei o perpeque, percape, morri pro tiger. Bora lá, rapaziada. Vamos desistimar, mano. Tá 2x0, mas dá pra ganhar ainda, hein. Tem que notar na minha cabeça, velho, que eu tenho que ficar olhando pra câmera, rapaziada. Eu fico olhando aqui pro... segundo monitor e acabo não prestando atenção na câmera. Não, é de quem? Esse cara é meio doentão, velho. Não me lembro, ó. Eu tento não ser... falar mal dos caras, mas tem uns caras que não dá não, rapaziada. Olha esse maluco. Só vem de MG. Pegou muito carinha ainda, velho. percape também não é nubinho, não, rapaziada. Só parece nubinho, mas sabe jogar. Porque tem uns caras que entram no jogo assim, tá ligado? Tipo, não sabem nem mirar, tá ligado? Só andam com riflezinho tentando matar os caras. Mas tem uns caras que já tem uma noçãozinha de jogo. No caso, é o do percape aqui. Mas já estamos jogando bem aqui, rapaziada. Estamos quase com o dobro de kill. Eita, pega. Errei tudo, tira, rapaziada. Errei tudo. Vim de que nada aconteceu. Aquele cara tava miado, hein? Só dei um tiro nele, velho. Realmente tem que ser um... Meu Deus do céu, velho. O que é isso? O cara não morre, velho. Meu Deus. Ele morreu na milho, cara. Esse cara é BR? É, maluco é BR, mano. Não sei por que ele tá usando essa MG, velho. O Maurício tá meio lagado, hein? Só achei, velho. Acho que ele tá meio lagado. Ele portando tudo ali. Não vou mais vir aqui no todo, não, velho. Esse cara só tá aqui operando ali. Puxa. Ah, não, mano. Oni Hit, não, velho. Oni Hit, não, velho. Meu Deus do céu, mano. Não aguento morrer por Oni Hit, rapaziada. Porque eu nunca matei um cara no Oni Hit, rapaziada. Sério. Eu não consigo matar ninguém no Oni Hit. E os caras só me matam assim, velho. O bagulho que eu mais... Tipo, um dos bagulhos que eu mais odeio no jogo, velho. Que mais me dá raiva é morrer de Oni Hit. Eu com o que eu pechei, os caras me dão um tiro de shot e que eu me matam. Oh, maluco. Eu não matei meus parcinha lá em cima, velho. Safado. Oi? Esse maluco o quê? Meu Deus do céu. Que isso? Cato lagadão, velho. Que isso? Que cara me matou aqui. Que louco. Cadê o Perk Ape? Eu tenho que controlar direito essa granada, velho. Eu esqueço que ela é muito apelona. Ah, mano. O Perk Ape tá pegando a bateria, velho. Não tem ninguém lá pra matar ele. Ele foi em direção ao Mauryx, velho. Ah, mano. O cara só pegou o Milk Queen ainda. Safado. Ainda pegou o Milk Queen, maluquinho. Mas, ó. Meu time mesmo tá moinho, rapaziada. Tipo, eu não... Fala aí, rapaziada. Eu não quero ser tóxico. Não gosto de ser tóxico. Não gosto de pessoas tóxicas. Mas, velho. Às vezes é fora, velho. Na moral. Às vezes é... É meio triste, tá ligado? Jogar assim, né? Mas, sei lá, rapaziada. Bora lá. Olha lá, ó. Já tamo com... 4x... Pera aí, tá. X6, velho. 4x6, mano. Já tá ridículo, já. Por real. Os caras já estão com muito mais cara no time deles. Se bem que tem uns caras meio ruimzinhos ali, né? Ah, não. O único caras ruimzinhos é o Noshui, que tá lagado pra caramba. O resto deles ainda tá jogando bem. Ah, esses caras... Mano, esses caras ficam capturando com... Tipo, igual meu time aqui, velho. Meu time tá com... O 4x6. Os caras tão capturando ainda, velho. Esse cara é muito doente, rapaziada. Meu Deus do céu. Não, mano. Na moral. Igual eu. Tipo, quando o time inimigo tá com menos, velho. Eu evito capturar, tá ligado? Porque eu sei que tá difícil pros caras lá, velho. Mas tem cara que é doente, mano. Não respeita nada. Ué, chega lá em cima essa granada, velho. Meu Deus do céu. Muito apelando. Mas certeza. Se tivesse outro cara bom aqui no meu time, mano... Mano, essa é bagação, rapaziada. Sério. Aí, velho. Mano, esse cara é muito doente, velho. Muito, muito doente, rapaziada. Sério. Fica capturando... Enquanto o nosso time tá em desvantagem pra caramba aqui, velho. Tá ligado? Eu não poupo o meu time não, tá ligado? A gente tá morrendo aqui. Porque esses caras só vêm 2x1 também. Tô tendo sorte aqui, velho. Que nem eu tava conseguindo matar um monte de cocairinha costa aqui. Porque meu timinho só pega eles de frente, tá ligado? Aí só cheguei nas coxinhas pra... Pegar minhas kills. Ah, de novo esse carinha poupou meu kill, velho. Esse Alex Costa aqui, velho. Esse aí é louco. Ó o maluco ali em cima do cano. Puxa. Cara, ele é meio louco, mano. Tentou vir de... De milho pra cima de mim ali. Meu, o rifle não atirou. Esses caras tão fazendo a festa aqui, mano. Meu Deus do céu onde o cara tá. Deixa eu tirar o antigão dele aqui, mano. O louco, ó. O antigãozinha da hora. Nunca vi ela, não. Mano, o cara tá com a bateria, rapaziada. Pelo amor de Deus. Ô parceiro, o cara tá com a bateria, velho. Onde você tá indo? Fala sério, mano. Os caras são muito sem noção, mano. O cara com a bateria, o maluco meteu o pé, velho. What the fuck? Rapaziada, na moral, velho. Não dá não, mano. Não tem como não falar mal desse cara, velho. Aí ele deve falar morrendo. Aí ele lascou, velho. Ai, meu parceirinho, rapaziada. Tá triste, hein? Tá triste a situação. Por isso que eu não, tipo... Eu não trago só vídeo de eu ganhando, mano. Porque é difícil, tá ligado? Nem sempre, velho. Porque a maioria das vezes, eu tipo... Eu mato bastante. Eu tô com mais positivo do que negativo. Mas meu time perde, velho. Porque os caras não... Não capturam a bateria. Agora lascou, velho. Ah, não. Nossa carinha, velho. Tô pirando. Esse ponto da partida, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Serião. Não tem nem o que falar, velho. Não tem nem o que falar. Sober 7. O cara aqui em cima. Onde é o Olho, tem um cara, mano, mirando pra mim. Engraçado que o Alex Costa, quando... Não é pra vir no 2x1 pra roubar meu kill, ele não mata ninguém, né, mano? Aí é foda, hein, Alex Costa. Bora, time. Bora, bora, tiozão. Mata o cara, velho. Meu Deus do céu. Meia hora pro carinha mirar no maluco ali. Eu falo que eu não gosto de falar mal do meu time, rapaziada. Mas não dá, mano. Não dá. Tem uns caras que não dá, mano. Será que esse no bem vai estar aqui de novo? Esse Rissar que aí só tá campeando também, hein. Pra legal de ser trouxa. Bom sai pra você aí, meu parceiro. E o tiozinho, ó. Tá safado aqui já. Aí sim, rapaziada. Tem que ter paciência, mano. Você viu, né? Eu esperei o cara grudar no outro ali pra descer shot ganzada na orelha deles. Cadê aquele molequinho que tava morrendo no time desse cara, mano? Quitou. Tá 5x4 agora. Rapaziada, esse aí, mano. Tá foda, rapaziada. Tá legal com vocês, mano? Tô só pegando o timinho que tá muito meado, mano. Até lascou, hein, rapaziada. Bora lascou. Mas pessoal, é isso aí, mano. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu. Se perdemos feio aqui, rapaziada. É isso aí. Valeu. Até mais. E sabeis aí. E sabeis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí